Em reação à declaração política do MPD, o PICV e a Ocide reconheceram alguns esforços feitos, exigindo, contudo, mais investimentos em prol de uma saúde com mais qualidade, especialmente agora, no contexto da pandemia. Ao reagir, o PICV refutou a retórica do MPD de colocar os tambarines como negacionistas da pandemia da Covid-19. O deputado Julião Varela frisou que o combate à pandemia ainda está em curso, refutando, por isso, discursos triunfalistas do partido que sustenta politicamente o governo no Parlamento. O MPD fala da Covid como que já é uma batalha ganha, quando nós todos sabemos que, infelizmente, a Covid, portanto, é um problema internacional e que o país também não tem soluções para isso. Relativamente à questão da saúde, é preciso evidenciar, portanto, todas as infraestruturas construídas ao longo dos anos, portanto, os hospitais, os centros de saúde, com o propósito, portanto, de levar a saúde às pessoas e que, de facto, teve impactos sociais extremamente importantes, como o aumento da esperança de vida, a diminuição da mortalidade, etc., etc. Mas também nós não podemos esquecer da política dos recursos humanos. Se hoje se fala, portanto, em recrutamentos, é porque há gente formada e em quatro anos não se faz a formação de um médico. Quem, de facto, pela primeira vez aumentou os custos, a compartilhação dos cidadãos nos custos com a saúde foi o MPD, porque, efetivamente, a taxa moderadora é de 2007, mas quem implementou, efetivamente, a taxa moderadora foi o MPD. A última medida que foi tomada foi aumentar os custos da taxa moderadora. E as pessoas vão sentir isso quando forem aos centros de saúde e aos hospitais para verem que, efetivamente, vão passar a pagar mais carros relativamente, portanto, aos serviços que são prestados, portanto, pelos serviços de saúde. Por seu lado, a UCID, através do deputado António Monteiro, também se pronunciou sobre a matéria, dizendo-lhe sua justiça a propósito da declaração política do MPD versando os ganhos do setor da saúde, mas exigindo mais investimentos no setor. Apesar de reconhecermos algum esforço por parte do governo na questão da pandemia, mas precisamos organizar melhor, precisamos ter mais recursos e precisamos, acima de tudo, dar uma atenção especial ao setor da saúde, na sua generalidade, para que possamos melhorar cada vez mais a prestação dos cuidados de saúde à nossa população. Nós temos ilhas que, infelizmente, ainda padecem de graves problemas. Temos os centros de referência, nomeadamente o Hospital São Vicente e o Hospital da Praia, que continuam a crescer de especialistas e de equipamentos de topo para poderem ajudar na melhoria da qualidade de saúde e tudo isso, infelizmente, vai-se protelando no tempo, vai-se aguardando para outras oportunidades. De maneira que nós, na declaração política, ouvimos o campeonato, queremos dizer que é preciso fazer-se mais.